O gigante é o maior, 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 o maior de São Gonçalo Se você ficar na frente tu vai ser pisoteado Oi, oi, cuidado, corre! Se você ficar na frente tu vai ser pisoteado Oi, o gigante! O gigante é o maior, o maior de São Gonçalo Se você ficar na frente tu vai ser pisoteado O gigante é o maior, o maior de São Gonçalo Se você ficar na frente tu vai ser pisoteado É melhor sair da frente, é melhor sair da frente É melhor sair da frente que eu venho pesadão Empurrando todo mundo e dominando o salão É melhor sair da frente que eu venho pesadão Empurrando todo mundo e dominando o salão É melhor sair da frente que eu venho pesadão Empurrando todo mundo e dominando o salão O gigante é o maior, 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 o maior de São Gonçalo Se você ficar na frente, o gigante é o maior, o maior de São Gonçalo Se você ficar na frente, o gigante é o maior, o maior de São Gonçalo Se você ficar na frente tu vai ser pisoteado É melhor sair da frente, é melhor sair da frente, é melhor sair da frente que eu venho pesadão Empurrando todo mundo e dominando o salão É melhor sair da frente que eu venho pesadão Empurrando todo mundo e dominando o salão É melhor sair da frente que eu venho pesadão É melhor sair da frente que eu venho pesadão Empurrando todo mundo e dominando o salão Empurrando todo mundo e dominando o salão É melhor sair da frente, 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 é melhor sair da frente É só isso. Tchau. Tchau.